Como contribuir para o seu processo andar mais rápido? Episódio 3. Não é necessário peticionar no processo para informar o pagamento das custas judiciais. Advogado catarinense, você sabia que não é necessário peticionar para informar o pagamento das custas iniciais, intermediárias e finais? Vou lhe explicar. Sempre que uma guia de custas judiciais é gerada em um processo e seu pagamento é realizado, o sistema EPROC lança automaticamente o evento juntada a registro de pagamento no processo, que indica ao juiz o valor e o número da guia paga. Nos casos de pagamento realizado via cartão de crédito, o evento é lançado imediatamente no processo. Se o pagamento foi realizado via boleto bancário, o evento é lançado em até 48 horas da confirmação de quitação pela instituição bancária. Pagamentos realizados na sexta-feira poderão ser compensados somente no próximo dia útil. Como a informação sobre o pagamento é lançada automaticamente pelo sistema EPROC, o advogado não precisa peticionar para noticiar que houve o pagamento da guia de custas. Atenção! A juntada desse tipo de petição, principalmente em processos já arquivados, atrasará a apreciação de outros pedidos em processos que estão em tramitação, pois precisará ser analisada por um servidor que poderia dedicar-se à análise das petições de demandas que estão em andamento na unidade judicial. Não pare na pista! Siga em frente! Assista aos próximos vídeos com dicas práticas para acelerar a justiça catarinense. Assista aos próximos vídeos com dicas práticas para acelerar a justiça catarinense.